Bom dia Maringá, o portal de notícias do Fato Maringá fala ao vivo aqui do auditório Eli Moreira, eu estou com o prefeito Ulisses Maia, hoje é 11 de julho de 2022 e 42 anos depois do fim da Codemar, está terminando uma novela, uma novela que a gente pode classificar que foi bastante difícil de assistir com essa gestão da Sanepar, a prefeitura toma essa decisão de retomar o serviço de gestão de água e esgoto e começa a falar também nos resíduos sólidos e o que nós podemos esperar, já que na verdade essa decisão também se baseia em uma decisão do Supremo Tribunal, que tutela a decisão da prefeitura de retomar esse serviço. O passo agora é uma licitação, não é prefeito? Bom, primeiro, como você disse, há 42 anos atrás o município concedeu o serviço de água e esgoto a Sanepar por 30 anos, está vencido desde 2010. Então, não é rompimento de contrato, não é retomado de serviço, não é nada, é apenas vencer o contrato em 2010 e Sanepar tinha que ter no mês seguinte devolvido para a prefeitura. Essa é a realidade, isso está decidido judicialmente com trânsito em julgado. Então, não há nenhuma outra possibilidade que não seja o município assumir o saneamento na cidade. Nós até, em respeito ao Supremo, escutamos e participamos da audiência de conciliação para ver se a proposta da Sanepar para renovar fosse benéfica, não para a prefeitura, benéfica para o cidadão que paga a conta de água e luz, a conta de água é, por sinal, muito caro. Por si só, essa proposta de acordo, ela já é muito estranha, né? Porque a sentença fala justamente da ausência de licitação. O processo estava encerrado judicialmente. Aí, o ministro Lewandowski convocou uma audiência de conciliação. Processualmente, não há essa possibilidade, porque o processo estava encerrado. Mas, nós fomos, ouvimos, a Sanepar apresentou essa proposta de 300 milhões, no entanto, não mexia nas tarifas de água e esgoto. E nós entendemos que teria que ter um benefício. Você veja Sarandí, que luta com muito mais dificuldade lá. É uma autarquia. É municipal, é a prefeitura que explora o serviço. Lá, a tarifa mínima é de 10 metros cúbicos. Aqui é 5, a metade. Lá custa 23, aqui custa 45. Então, o preço é um preço muito alto. O que dá, evidentemente, um lucro grande para Maringá. Para a Sanepar em Maringá, que deve ficar em torno de 100 milhões de reais, talvez um pouco menos. Ou seja, se aceitássemos a proposta da Sanepar, estaríamos, por exemplo, abrindo mão de 3 anos de lucro apenas. Seria ilegal, hein? É, eu acredito que sim. E legal até não seria, porque se ele fosse homologado pelo Supremo, como estava sendo um acordo no Supremo, aí até a legalidade não seria o problema. Mas a discussão maior é o seguinte, a população seria beneficiada? Não seria. Então, eu não tenho como, mesmo que é contra o governo do Estado, mesmo como a Sanepar, eu não tenho como tomar outra decisão que não seja defender a população da cidade. O benefício que se espera, já que a qualidade é ótima, nós não podemos reclamar da qualidade dos serviços, é a redução da tarifa. Qual é a expectativa da Prefeitura com uma nova licitação? O que a gente espera? O que o consumidor pode esperar? É, nós estamos fazendo os estudos, os cálculos, com certeza, redução de tarifa, isso nós não abrimos mão, tanto de água quanto de escoto, aumento dos investimentos, e também estamos pensando, discutindo, estudando um trabalho junto com os resíduos sólidos, porque lixo faz parte do saneamento. Então, eventualmente, essa nova concessão, que também entrasse o lixo, que daí sim desafogaria bastante o município e pensaríamos uma solução conjunta. Muito bem. Prefeito, uma mensagem para a população, porque muita gente pode se preocupar, como é que vai acontecer essa transição, muitas pessoas podem imaginar, bom, do dia para a noite, o Senepar vai embora, são todos funcionários do governo do Estado, o que vai acontecer? Bom, primeiro que a população de Maringá não terá nenhum problema, muito pelo contrário, porque a tendência de mudança é só para beneficiar, porque não muda, o Senepar está aí, a população paga a conta de água, o esgoto é o que está aí. Nós, agora assumindo, nós vamos reduzir, trabalhar para reduzir a tarifa de água, para reduzir a tarifa de esgoto, aumentar os investimentos, concluir o esgoto em Iguatemi e Floriano, que não tem, em um ou outro local ainda na nossa cidade, então para a população é só benefício. Claro que não vai haver também interrupção, isso é um processo de transição que vai ocorrer com tramitações normais, administrativas ou, se necessário, judicial. Em relação aos funcionários da Senepar, aí os funcionários, eles têm, de certa forma, a sua relação com o Estado, com a Senepar, melhor dizendo, e acredito que ela desloca os funcionários para outras funções, e levando em conta também que a Senepar tem grande parte do serviço dela prestado em Maringá por terceirizadas. Muito bem. Vamos agradecer então o prefeito Ulisses Maia, José Carlos Leonel e Ligiano de Ciola para o Fato Maringá. Maringá, 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 M